Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso LAC Concursos. Na nossa aula de hoje a gente vai tentar entender o cadastro de pessoa física e o cadastro de pessoa jurídica e obviamente tentar entender qual é a importância disso para a instituição financeira. Bom, nossa primeira tarefa então é a gente lembrar lá o que é o cadastro de pessoa física. Lembrando lá, é pessoa física toda pessoa natural, ou seja, eu e você. Todas as pessoas nascentes são pessoas físicas, embora não necessariamente todos tenham lá o cadastro de pessoa física. Por um outro lado, a pessoa jurídica é lá o país, são os estados, é os municípios, as associações, as firmas, as igrejas, todos eles, ou seja, todas as instituições constituídas com uma determinada finalidade, nós vamos caracterizar lá como pessoa jurídica. Voltando para a gente tentar entender a pessoa física, o que é o cadastro de pessoa física que é administrado pela Receita Federal do Brasil. Esse cadastro de pessoa física, ele reúne todas as informações que são necessárias para que o estado, entendido aqui o estado, como a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios possam ter lá as informações fundamentais sobre o ponto de vista tributário a respeito do cidadão. Ou seja, todas as vezes que o cidadão, ele for de alguma forma imputado uma determinada carga tributária, esse controle é feito exatamente pelo cadastro de pessoa física. Sob o ponto de vista bancário, a gente sabe lá que o cadastro de pessoa física, o CPF, vai dar as primeiras informações fundamentais a respeito desse cliente. Se esse cliente tem algum tipo de restrição no serviço de proteção ao crédito ou ainda na centralização dos serviços bancários, que é o Serasa, se eventualmente ele tem cheque sem fundo, se eventualmente ele liquidou algum tipo de pagamento com desconto, o que pode comprometer aí a avaliação do risco desse cliente na tomada de novos créditos, se eventualmente ele ficou inadimplente em algum período, se esse cliente apresenta atraso no pagamento de tributos, etc. Portanto, é através do CPF que nós vamos ter a primeira informação fundamental a respeito desse cliente. E nós temos aí uma série de exigências previstas em lei para as quais todo indivíduo, pessoa física, tem que obrigatoriamente ter um CPF. A gente precisa entender então que condições são essas. Então vamos lá para o nosso quadro para a gente botar isso na tela para você. Vem para cá. Bom, pessoal, na nossa aula de hoje, nós vamos falar do cadastro de pessoa física e de pessoa jurídica. Então vamos lá para o nosso quadro. Bom, a nossa primeira tarefa foi definir na aula de hoje o que é que nós estamos chamando de pessoa física que é todo e qualquer agente natural, eu e você. Por um outro lado, nós temos a chamada pessoa jurídica. E a pessoa jurídica se compõe lá, por exemplo, dos estados de países, de municípios, de firmas, ou seja, empresas, mas também de associações, igrejas, ou seja, toda e qualquer instituição criada com uma determinada finalidade e que tenha que ter algum tipo de registro para finalidade tributária por parte do Estado. Então, pessoa física é toda pessoa natural, pessoa jurídica é composta lá pelos estados, pelos países, pelos municípios, pelas firmas, pelas associações, pelas igrejas, pelas instituições que de alguma forma estão constituídas com uma finalidade específica e que de alguma forma tem interesse o Estado sobre elas, sob o ponto de vista tributário. Nesse sentido, a gente precisa analisar primeiro o nosso CPF, que é o Cadastro de Pessoa Física. O Cadastro de Pessoa Física vai nos informar lá informações cadastrais do contribuinte. Sob o ponto de vista da ótica dos tributos, portanto, impostos, taxas e contribuições, essas informações cadastrais vão constar lá do Cadastro de Pessoa Física desse contribuinte. O CPF, nós sabemos, é administrado pela Receita Federal e é um documento extremamente importante sob o ponto de vista, por exemplo, da declaração de tributos. Um exemplo claro aqui é o Imposto de Renda Pessoa Física ou ainda, para abrir conta em banco, operar na Bolsa de Mercadorias e Futuros, Bolsa de Valores, ou que, de alguma forma, tenha lá o Imposto de Renda retido na fonte ou que esteja sujeito à declaração anual do Imposto de Renda Pessoa Física, por exemplo. Portanto, o CPF lá contém as informações cadastrais do contribuinte, sob o ponto de vista dos tributos, é administrado pela Receita Federal e envolve lá a declaração de tributos, abrir conta em banco, operar em Bolsa de Valores, fazer declaração de rendimento anual para o Imposto de Renda, etc. Nem todo indivíduo natural é obrigado a ter CPF, mas nós temos alguns nas quais a inscrição é obrigatória. Bom, quais são aqueles indivíduos nas quais a inscrição é obrigatória? São lá as pessoas maiores de 18 anos e dependentes na declaração anual do Imposto de Renda Pessoa Física. Por um outro lado, pessoas lá sujeitas à declaração de rendimento de qualquer natureza, aqueles que são inventariantes e que, de algum motivo, seja beneficiário do espólio de qualquer natureza a respeito do falecido, aquelas pessoas que estão sujeitas ao Imposto de Renda na fonte, de uma maneira geral, os profissionais liberais, exemplo aqui dos profissionais liberais, eventualmente advogados, dentistas, professores ou todo aquele que, de alguma forma, trabalhe como um profissional liberal registrado, mas também, vamos virar a página aqui, vamos repetir isso aqui antes da gente virar. para quem a inscrição é obrigatória no Cadastro de Pessoa Física? Pessoas maiores de 18 anos e dependentes na declaração anual do Imposto de Renda Pessoa Física, pessoas sujeitas à declaração de rendimento, inventariantes que sejam beneficiários ou não do espólio do falecido, sujeitos a um imposto de renda na fonte, ao seu recolhimento, profissionais liberais, mas também pessoas que são locadoras de bens imóveis, aquelas que são participantes de operação imobiliária, mas também aqueles que são titulares de conta corrente, de conta poupança ou de qualquer tipo de aplicação financeira. Fazem parte ainda as pessoas lá que operam na Bolsa de valores, na Bolsa de Valores, mercadorias e futuros, ou a ela assemelhados. então, repetindo aqui para você, todas as pessoas que são locadoras de bens imóveis, que são participantes de operação imobiliária, que são titulares lá de conta corrente, de conta poupança ou de aplicação financeira, ou ainda aqueles que operam na Bolsa de Valores, mercadorias e futuros e assemelhados. Bom, se a gente conseguiu, então, entender o cadastro de pessoa física, a gente tem que tentar entender agora o cadastro de pessoa jurídica. Ressalvando com você aqui, quem é pessoa jurídica é toda e qualquer instituição constituída com uma determinada finalidade, seja ela de origem jurídica pública ou privada. Observe você, então, que o país, os estados, no caso brasileiro, o Distrito Federal, os municípios, as associações, as firmas, as igrejas, aqui é importante, embora a isenção tributária seja feita lá em larga escala para as igrejas, elas são pessoas jurídicas e, portanto, tem que ter lá o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que é administrado lá pela Receita Federal do Brasil. Qual é o objetivo do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica? É obter as informações suficientes e necessárias por parte do Estado brasileiro naquilo que diz respeito à competência tributária, portanto, há o direito do Estado de recolher devidamente aqueles tributos que eventualmente são de competência de pagamento dessas entidades. Portanto, o Estado brasileiro precisa saber dessas informações. E que informações são essas que estão lá no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica? Por exemplo, o nome da empresa, o nome Fantasia, se houver esse nome Fantasia, a data de criação dessa empresa, dessa instituição qualquer, qual é a sua finalidade jurídica, eventualmente vai ter as informações a respeito dos seus sócios, se eventualmente ela for lá limitada, vai conter informações a respeito da sua criação e portanto fornece o conjunto de informações necessárias para que o Estado brasileiro faça o enquadramento tributário dessa empresa. Óbvio que sob o ponto de vista bancário, o CNPJ vai fornecer informações relevantes para o banco, para a instituição financeira, a respeito dessa empresa. Data da sua criação, constituição como pessoa jurídica, finalidade, eventualmente os sócios vai ter informação sobre o nome real e o nome fantasia, enfim, uma série de informações que vão permitir o cadastro inicial dessa empresa ou dessa instituição. Mas a partir daí se pode verificar praticamente os mesmos elementos que nós encontramos lá para a pessoa física, ou seja, se essa empresa está inadimplente e com nome negativado, por exemplo, no Serasa, se eventualmente essa empresa obteve desconto para pagamento de empréstimo ou concessão de financiamento passado, o que implica um maior risco, se eventualmente essa empresa tem cheque devolvido, se essa empresa está inadimplente com o pagamento de empréstimos e financiamentos no momento atual, se ela está em débito com os impostos junto ao órgão competente da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, etc. Portanto, ele dá uma informação sobre a constituição da própria empresa e sobre o nível de risco e idoneidade que essa empresa se apresenta no momento atual. Legal? Então vamos colocar isso na tela de novo para você. Bom, pessoal, nós temos então aqui uma outra figura que é lá a do CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Ele contém o que? Vamos lembrar, as informações cadastrais de interesse do Estado. Estado aqui entendido como letra maiúscula, né? E, portanto, nós estamos falando lá da União dos Estados do Distrito Federal e dois municípios. De maneira análoga àquilo que acontece lá no Cadastro de Pessoa Física, a administração se fará pela Receita Federal do Brasil. O CNPJ tem então um documento que me permite saber lá o número de inscrição da empresa junto à Receita Federal do Brasil, a data de abertura e de constituição, o nome empresarial e fantasia, a descrição da atividade econômica, a gente vai precisar virar a página, né? Então, vamos revisar aqui para a gente virar. Então, eu tenho lá o CNPJ que são as informações cadastrais de interesse do Estado, portanto, lá da União dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios, a administração é da Receita Federal do Brasil e é um documento que vai conter o número de inscrição, a data de abertura, o nome empresarial ou fantasia da empresa, a descrição da atividade econômica, mas ao mesmo tempo a natureza jurídica, e o endereço de contato. Sob o ponto de vista bancário, né? Qual é lá o interesse na obtenção do cadastro de pessoa física e jurídica, né? Observe lá, que sob o ponto de vista da ótica do cliente, são as primeiras informações fundamentais, né? Relativas à mesma. Então vai ter aqui, corrigindo, as informações fundamentais da empresa, que são aquelas informações cadastrais, mas vai permitir, né? A instituição financeira definir algumas informações restritivas externas, né? Eventualmente, você tem informações restritivas no cadastro da firma. Por exemplo, como o SPC, o CADIN, a Serasa, vai permitir fornecer informações restritivas internas, eventualmente lá, o desvio de crédito, liquidação com dispensa de valores, dispensa de valores, o que permite fazer uma análise do risco dessa instituição. obviamente, nós podemos ter ainda informações, então vamos só revisar aqui para a gente virar a página, né? Sobre a ótica do cliente para a instituição financeira, as informações do CNPJ permite as informações fundamentais, que são as informações cadastrais da instituição, a informação restritiva externa, como o serviço de proteção ao crédito, cadastro de inadimplentes, Serasa, informação restritiva interna, como desvio de crédito, liquidação com dispensa de valores, e ainda, nós podemos pensar lá na emissão de cheques sem fundo, protesto de títulos e ações de execução, não recolhimento de tributos, etc. E isso permite, né? Todas essas informações saber lá o nível de risco desse cliente. Então, sob o ponto de vista da instituição financeira, interessa saber o nível de risco, portanto, a emissão de cheques sem fundo, o protesto de títulos, ações em execução, desvio lá de finalidade no que diz respeito a fundos de financiamento, não recolhimento de tributos, etc. Tudo isso permite dar um perfil lá do cliente, pessoa jurídica ou pessoa física e, portanto, a instituição pode mensurar de maneira adequada qual é o risco daquele cliente para a própria instituição e, assim, tentar calibrar a oferta de crédito e demais serviços bancários àquele cliente. Por isso, o cadastro do CPF e do CNPJ é tão importante para o setor das instituições financeiras. Legal? Bom, pessoal, a gente precisa, então, revisar isso que a gente falou e dar uma olhadinha lá se isso já caiu em prova. Vem pra cá. Bom, pessoal, nós estamos falando aí do cadastro de pessoa física e jurídica, né? Lembrando lá que pessoa física é todo ser humano que nasce com vida. Toda pessoa natural, pessoa jurídica, se compõe lá do país, dos estados, municípios, empresas, associações, igrejas, partidos políticos, etc. Pessoa física e pessoa jurídica, qual é a diferença? Pessoa física são todas as pessoas consideradas pessoas físicas desde o seu nascimento, mesmo que não tenham um CPF. Pessoa jurídica é o conjunto de pessoas criado de acordo com a lei e com uma finalidade. Deve ser registrada por um órgão competente. Pessoa física, portanto, é todo ser humano. Pessoa jurídica são empresas, país, estados, municípios, fundações, associações, igrejas, partido político, entre outro. O principal registro da pessoa física é o CPF, da pessoa jurídica, o CNPJ, a inscrição estadual e municipal. Para a pessoa física, os direitos é votar, ser eleito para cargos públicos, direito a um nome, proteção e privacidade. Na pessoa jurídica, a propriedade intelectual, o sigilo industrial, o nome e o logotipo. Para a pessoa física, em alguns casos, como de profissionais autônomos e prestadores de serviços, ele pode emitir nota fiscal e de pessoa jurídica também. Vimos lá que o cadastro de pessoa física é um banco de dados que armazena informações cadastrais dos contribuintes, pessoas que pagam impostos, tributos e têm que estar registrados no sistema e dos cidadãos que se inscrevem voluntariamente no cadastro. O CPF é gerenciado pela Receita Federal e deve ser feito pelo cidadão apenas uma vez. É importante para que pessoas realizem ações, como, por exemplo, abrir uma conta em banco e declarar o imposto de renda. ele pode ser realizado em entidades conveniadas com a Receita Federal, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e os Correios. Quando deve ser feito, qualquer pessoa pode se inscrever no cadastro de pessoa física, mesmo que não seja obrigada. Porém, isso é importante para nós, existem alguns perfis de pessoa física para a qual o CPF é obrigatório. Lembrando, pessoas com mais de 18 anos que constarem como dependentes em declaração de ajuste anual do imposto de renda e pessoa física, pessoa sujeita à apresentação de declaração de rendimentos, inventariantes, cônjuges ou conviventes, sucessores a qualquer título ou representantes do falecido que tenham a obrigação de apresentar a declaração do imposto de renda pessoa física em nome do espólio ou do contribuinte falecido, pessoas cujos rendimentos estejam sujeitos ao desconto do imposto de renda na fonte ou estejam obrigadas ao pagamento do imposto, profissional liberal, entendido como aqueles que exerçam sem vínculo de emprego atividades que os sujeitem ao registro em órgão de fiscalização profissional, pessoas locadoras de bens imóveis, participantes de operação imobiliária, obrigadas a reter imposto na fonte, titulares de conta bancária, de conta poupança ou de aplicação financeira, pessoas que operam em bolsa de valores, de mercadorias de futuros e assemelhados, inscritas como contribuinte individual ou requerente de benefícios de qualquer espécie do INSS, residentes no exterior que possuam no Brasil bens ou direitos sujeitos a registro público e pessoas que solicitarem a carteira de trabalho e previdência social. O cadastro de pessoa jurídica trata-se de um documento básico de identificação que compreende as informações cadastrais das entidades de interesse da administração tributária da União, dos Estados, DF e Municípios. A administração do CNPJ compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil. No documento constam os dados de cadastro da empresa como número de inscrição, data de abertura, nome empresarial, nome e fantasia se houver, descrição da atividade econômica, natureza jurídica, endereço e contato. Mesmo que aconteça mudança nessas informações, o CNPJ continua sendo o mesmo durante toda a trajetória da empresa. Ele pode ser cadastrado lá no âmbito da Receita Federal do Brasil, na Delegacia da Receita Federal, na Delegacia Especial da Receita Federal de Administração Tributária, Delegacia Especial da Receita Federal de Instituição Financeira, Delegacia Especial da Receita Federal de Maiores Contribuintes, Inspetorias da Receita Federal do Brasil, Alfândega da Receita Federal, Agência da Receita Federal e, no âmbito dos órgãos convenientes, as unidades designadas em convênio firmado com a Receita Federal do Brasil. O CNPJ serve para comprovar a existência e a situação legal em qualquer atividade junto ao governo, cliente, parceiro ou fornecedor. Além disso, com ele, todas as informações registradas de compra, venda, transação e impostos são vinculados ao negócio. Ele pode proporcionar a emissão de nota fiscal, contrato de fornecedores, pagamento de impostos e enviar a declaração devida, abrir conta corrente jurídica, solicitar crédito ou financiamento à instituição financeira, preencher contrato como contratante ou contratada, participar de licitação do governo, contratar funcionários de acordo com a CLT. Isso aqui é importante. De acordo com a Receita Federal, além das empresas de todos os portos e categorias, também são obrigadas a ter CNPJ as seguintes organizações, igreja, templo religioso diverso, associação, sindicato e partido político. As pessoas jurídicas não se confundem com as pessoas que a integram. Sendo assim, vamos ver a nossa questão. Questão do SESP para o Tribunal de Justiça em 2013 diz assim para a gente, em relação à pessoa jurídica, pessoa natural e bens, julgue o item a seguir. Os direitos de personalidade não se aplicam à pessoa jurídica. Alternativa falsa. Nós acabamos de ver que o direito de personalidade de ser caracterizado como uma pessoa jurídica se aplica à pessoa jurídica e direito de personalidade também à pessoa natural que é a pessoa física. Portanto, essa alternativa claramente está incorreta. Bom, pessoal, se essa alternativa é falsa, a gente vai encerrando essa aula por aqui. No nosso próximo encontro, a gente fala mais um pouquinho de conhecimentos bancários para você. Um abraço grande, bons estudos e até lá! Clic-Clic e até lá!